. 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 Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Puta merda, velho... Vladeo, faça isso! Procto! Não me engane! Boa, Procto! Fala! Fala! Puta que pariu... Fala! 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 Estamos bem? Fala! Vamos lá... Minha nossa, está difícil... Incapa, escapa, escapa! Ok... Eu vou te matar! Recupera, recupera, recupera... Não dá nada... Um passo a passo, e estamos terminando. Justo mantém-se, Lacto. Tremendo isso! Gladio! Boa trabalho, Gladio! Ei, Ignis, instruções! Nossa, te pandei! Hahaha! Eita porra! Nossa, mano, tá difícil o bagulho, velho! Tocou! Não sei como é que usa a porra do item... ...muito, parece que eu estou comendo! Estar aqui, claro que os sonhos são um de todos os lados do meu trabalho! Tocou! Ah, não, isso é o mesmo. Tocou! 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 Obrigado, resta um minuto. Pegue o cobre e pegue, Narco! Ah, bom de procurar! Eu não sei, mano. Quero mais? O jogo está funcionando. Está lá! O jogo está funcionando. Rapaz, eu tenho que aprender a usar esses... Aquelas outras paradas ali. Acho que tem que... Deixa eu ver aqui. Acho que é só botar...